O evento tem que ser uma grande proporção a nível nacional e também internacional. O evento tem que ser uma grande proporção. Bem aqui na nuca, indo com a orelha, eu tenho aqui o osso e pitava. Primeiro abaixo da cadeira, meu cliente sentou. Meu cliente sentou, eu vou colocar a sua orelha bem no meu peito. Ele sempre vai nos oferecer. Mas a gente que vai lá no pulmão. Sentam na cadeira que está travada, eu já vou querer fazer a minha parte da textura. E aí E aí E aí A gente está trabalhando sempre dentro. E aí Eu vou dominar o olho dele agora. Por quê? Quando a gente vai abrir um rodo, certo? A gente não pega um rodo pra esse aqui. Pessoal, quando a gente abre um rodo... Pessoal, quando a gente abre um rodo pra esse aqui, pessoal, fixação, longe, perto, vinho. Pessoal, longe, perto, vinho. Vai, 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 vai. E aí E aí